E o amor que a gente procurou por aí Disse que lindo é viver, lindo é viver, lindo é viver Eu por perto, você e o bloco, camaleão Um amor de muitos anos, invadiu nesse momento meu coração Na avenida, eu vou descer e vejo depois Você cheia de alegria, eu me sinto tão feliz, quem sabe nós dois Quero a rua pra você passar, quero a vida pra te festejar E aquela beleza infinita acendeu o farol, a praia e o mar E o amor que a gente procurou por aí Disse que lindo é viver, lindo é viver, lindo é viver O amor que a gente procurou por aí Disse que lindo é viver, lindo é viver, lindo é viver Eu por perto, você e o bloco, camaleão O amor de muitos anos, invadiu nesse momento meu coração Eu quero a rua pra você passar, quero a vida pra te festejar E aquela beleza infinita acendeu o farol, a praia e o mar E o amor que a gente procurou por aí Disse que lindo é viver, lindo é viver, lindo é viver E o amor que a gente procurou por aí Disse que lindo é viver, lindo é viver, lindo é viver Eu por perto, você e o bloco, camaleão Esse amor de muitos anos, que invadiu nesse momento meu coração Quero a rua pra você passar, quero a vida pra te festejar E aquela beleza infinita acendeu o farol, a praia e o mar E o amor que a gente procurou por aí Disse que lindo é viver, lindo é viver, lindo é viver O amor que a gente procurou por aí Disse que lindo, tão lindo, lindo é viver O meu amor te deu, tá sendo bom eu sei Tô adorando te adorar Só tomo banho na sua praia Somos farinha do mesmo saco Só tomo banho na sua praia Já fiz o mesmo da sua praia Já fiz o mesmo da sua praia Somos farinha do mesmo saco É do seu lado É do seu lado que eu me acho Vem comer Vem com o meu Vem mudar O seu carinho me faz bem, você me deixa neném A vida é boa, vamos amar Só tomo banho na sua praia, já vi sou mesmo da sua laia Somos farinha do mesmo saco, é do seu lado que eu me acho Só tomo banho na sua praia, já vi sou mesmo da sua laia Somos farinha do mesmo saco, é do seu lado que eu me acho Oh, vem comer, oh, vem lugar, oh, lá, 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 lá Lá, lá, iá, lá, iá Tengo meu, vengo lá Oh, da varanda, da ladeira, da sacada Da janela, da estrada, cheguei, cheguei Oh, da varanda, da ladeira, da sacada Da janela, da estrada Eu tô aqui pra alegrar vocês Oh, da varanda, da ladeira, da sacada Da janela, da estrada, cheguei, cheguei Oh, da varanda, da ladeira, da sacada Da janela, da estrada Eu tô aqui pra alegrar vocês Embala, embala, fora nessa Bota um caldeirão pra ferver Embala, embala, bora nessa Bota um caldeirão pra ferver Embala, embala, bora nessa Bota um caldeirão pra ferver Embala, embala, bora nessa Bota um caldeirão pra ferver Tá gostoso, tá Tá maravilhoso, tá Tá contente o povo, tá Tá do jeito que a gente quer Tá gostoso, tá Tá maravilhoso, tá Tá contente o povo, tá Tá do jeito que a gente quer Tá gostoso, tá Tá maravilhoso, tá Tá contente o povo, tá Tá gostoso, tá Tá maravilhoso, tá Tá contente o povo, tá Tá do jeito que a gente quer Vou dar a varanda, da ladeira, da sacada Da janela, da estrada Cheguei, cheguei Vou da varanda, da ladeira, da sacada, da janela, da estrada Eu tô aqui pra lembrar vocês Tem bala, tem bala, bora nessa Bota o caldeirão pra ferver Tem bala, tem bala, bora nessa Bota o caldeirão pra ferver Tem bala, tem bala, bora nessa Bota o caldeirão pra ferver Tem bala, tem bala, bora nessa Bota o caldeirão pra ferver Tá, tá gostoso, tá, tá maravilhoso, tá Tá contente o povo, tá, tá do jeito que a gente quer Tá, tá gostoso, tá, tá maravilhoso, tá Tá contente o povo, tá, tá do jeito que a gente quer Tá, tá gostoso, tá, tá maravilhoso, tá Tá contente o povo, tá, tá do jeito que a gente quer Tá, tá gostoso, tá, tá maravilhoso, tá Tá contente o povo, tá Tá do jeito que a gente quer Tá, tá, tá que tá gostoso, tá Tá maravilhoso, tá Tá contente o povo, tá Tá do jeito que a gente quer Tá que tá gostoso, tá Tá maravilhoso, tá Tá contente o povo, tá Tá do jeito que a gente quer Vou da varanda, da ladeira, da sacada Da janela, da estrada Cheguei, cheguei Ou da varanda, da ladeira, da sacada, da janela, da estrada Eu tô aqui pra alegrar vocês Essa noite, tudo lindo Vou sorrindo, porque eu quero é te amar Nas esquinas do meu sonho, onde o bloco vai passar Pela rua dos encantos, eu queria desfilar Se prepare quando eu digo, que a alegria vai chegar E se digo, é lá Essa noite, tudo lindo Vou sorrindo, porque eu quero é te amar Nas esquinas do meu sonho, onde o bloco vai passar Pela rua dos encantos, eu queria desfilar Se prepare quando eu digo, que a alegria vai chegar Se digo, é lá Mas comi um gesto de amor Eu te dou um pouco de paz Você diz que sente calor Eu sinto muito mais Eu queria gritar por você Mas daqui é alto demais Quando a gente faz com prazer A gente sente você A gente sente você Sente você Essa noite, tudo lindo Vou sorrindo, porque eu quero é te amar Nas esquinas do meu sonho, onde o bloco vai passar Pela rua dos encantos, eu queria desfilar Se prepare quando eu digo que a alegria vai chegar Se digo é lá, faz por mim um gesto de amor Que eu te dou um pouco de paz Você diz que sente calor, eu sinto muito mais Eu queria gritar por você, é Mas daqui é alto demais Quando a gente faz com prazer A gente sente você, sente você Essa noite, tudo lindo Vou sorrindo, porque eu quero é te amar Nas esquinas do meu sonho, onde o bloco vai passar Pela rua dos encantos, eu queria desfilar Se prepare quando eu digo que a alegria vai chegar Se digo é lá, essa noite Pela noite, tudo lindo Vou sorrindo, porque eu quero é te amar Nas esquinas do meu sonho, onde o bloco vai passar Pela rua dos encantos, eu queria desfilar Se prepare quando eu digo que a alegria vai chegar Se digo é lá, faz por mim um gesto de amor Foi nessa base que vi você Dialogar com a labediota Na linha vermelha lhe liberei Pra alojar No nosso apediana Não matando, não vou sem você Não sou sem você Não sou sem você, Aurina Eu farei papel de paiacão Se você quiser, ensina A minha vida é índia A minha vida é dadá A minha vida é minha É minha É minha A minha vida é índia A minha vida é dadá A minha vida é minha É minha É minha Vambora, 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 vambora Deixa o seu coração comigo agora Vambora, vambora, vambora Deixa o seu coração comigo agora Se você não sabia, meu love é com você Esse amor tá na cara, você quem não vê Deixe sua vida bem pertinho de mim Minha doce pequena, eu te quero assim Vambora, 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 vambora Deixa o seu coração comigo agora Vambora, 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 vambora Deixa o seu coração comigo agora Espere que eu vou também Seu jeito não me fraga em mim Se você não viu, se você não vê Amor proibido, você me faz bem Se você não viu, se você não vê Amor proibido, você me faz bem Vambora, 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 vambora Deixa o seu coração comigo agora Vambora, 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 vambora Deixa o seu coração comigo agora Se você não sabia, eu lábia com você Esse amor tá na cara Você quem não vê Deixa sua vida bem pertinho de mim Minha doce pequena Vambora Nunca tive um amor tão bacana igual a você Que me vira a cabeça, faz o mundo girar Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Você chegou Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar E fez você também pra me amar Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar E fez você também pra me amar Eu amo Há muito tempo que eu andava Involvido E fez você também pra me amar E fez você também pra me amar Na minha vida eu te quero, na minha vida eu te espero Na minha vida eu te vejo, na minha vida eu desejo Na minha vida eu te quero, na minha vida eu te espero Na minha vida eu te vejo, na minha vida eu desejo E fez você também pra me amar E fez você também pra me amar Nunca tive um amor tão bacana igual a você Que me vira a cabeça, faz meu mundo girar Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Foi Deus quem fez o céu, foi Deus quem fez o mar E fez você também pra me amar E fez você também pra me amar Na minha vida eu te quero Na minha vida eu te espero Na minha vida eu te vejo Na minha vida eu desejo Na minha vida eu te quero Na minha vida eu te espero Na minha vida eu te vejo Na minha vida eu desejo Oh, oh Oh, oh E fez você também pra me amar Oh, oh Tchalalalala, tchalalalala Me fez e fez você pra me amar Foi só te ver, tudo em mim floresceu Um louco amor entre a gente nasceu Foi só te ver, tudo em mim floresceu Um louco amor entre a gente nasceu Beija, tá gostoso, beija Vamos aproveitar que a vida nos dá Beija, tá gostoso, beija Vamos por esse caminho de feliz e amar Se você deixar, beijo na boca Se você deixar, te deixo louca Se você deixar, vou te amando Se você deixar, vamos ficando Se você deixar, beijo na boca Se você deixar, eu te deixo louca Se você deixar, vou te amando Se você deixar, vamos ficando Pôr do sol à beira-mar Seducido e namorado Foi só te ver, tudo em mim floresceu Foi só te ver, tudo em mim floresceu Beija, tá gostoso, beija Beija, tá gostoso, beija Vamos aproveitar que a vida nos dá Beija, tá gostoso, beija Vamos por esse caminho de feliz e amar Se você deixar, beijo na boca Se você deixar, eu te deixo louca Se você deixar, vou te amando Se você deixar, vamos ficando Se você deixar, eu beijo na boca Se você deixar, eu te deixo louca Se você deixar, vou te amando Se você deixar, vamos ficando Foi só te ver, tudo em mim floresceu Um louco amor entre a gente nasceu Foi só te ver, tudo em mim floresceu Um louco amor entre a gente nasceu Beija, tá gostoso, beija Vamos aproveitar o que a vida nos dá Beija, tá gostoso, beija Vamos por esse caminho de feliz e amar Nicolau, foi na unidade C Passa para o CD, a música do carnaval Nicolau, foi no drive com você Na unidade é pra ficar numa legal Nicolau, foi na unidade C Passa para o CD, a música do carnaval Nicolau, foi no drive com você Nicolau, foi no drive com você Na unidade é pra ficar numa legal Não sei se o que se passa, se peça um beijo pra ela Se encontro a estrangeira ou olho pela janela Eu tô na boa, hoje tô numa legal Nicolau, foi no drive com você Nicolau, foi na unidade C Passa para o CD, a música do carnaval Nicolau, foi no drive com você Na unidade é pra ficar numa legal Nicolau, foi na unidade C Passa para o CD, a música do carnaval Nicolau, foi no drive com você Na unidade é pra ficar numa legal Nicolau, foi na unidade C Passa para o CD, a música do carnaval Nicolau, foi no drive com você Na unidade é pra ficar numa legal E todo mundo tá querendo é beijar E quem não beija dá moleza pro azar Felicidade, meu nome é autoastral Nicolau, foi no drive com você Nicolau, foi na unidade C Passa para o CD, a música do carnaval Nicolau, foi no drive com você Na unidade é pra ficar numa legal Nicolau, foi na unidade C Passa para o CD, a música do carnaval Nicolau, foi no drive com você Na unidade é pra ficar numa legal Nicolau, foi na unidade C Passa para o CD, a música do carnaval Nicolau, foi no drive com você Na unidade é pra ficar numa legal Que me não doideira, que me não doideira Que me não doideira, que me não doideira Não tá nem aí, só quer tá na amagaceira Que me não doideira, que me não doideira Todo mundo já sabe, ela já é famosa Que me não doideira, que me não doideira Que me não doideira, que me não doideira Todo mundo já sabe, que me não doideira Que me não doideira, que me não doideira Todo mundo já sabe, que me não doideira Ela já é famosa na minha cidade Que me não doideira, que me não doideira Que me não doideira Que me não doideira, que me não doideira Ela já é famosa assim, vem Forró Beijo, sacan A sacanagem do forró 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 B B B B E B 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 Só bastou um tica pra você ficar assim Hoje a doida 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 tá aí Só bebe me ligando todo dia, toda hora Já sei que é você quando o telefone toca Só bastou um tica pra você ficar assim Hoje a doida 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 tá aí Só bebe me ligando todo dia, toda hora Eu sei que é você quando o telefone toca Já sei que você gostou O meu toma, 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 toma Tô От Toma, bem gostou Já sei que você gostou O meu toma, 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 toma Por isso pede novo Já sei que você gostou O meu toma, toma, toma Tô Amor bem gostou Já sei que você gostou O meu toma, toma, toma Por isso pede novo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau